Pessoal, vamos falar sobre as duas militantes, ou manifestantes, ou qual seria o melhor termo, duas idiotas que jogaram um olho de tomate numa obra de Van Gogh lá na Inglaterra porque queriam protestar contra a indústria do petróleo. Queriam aparecer. Vamos falar sobre isso agora, né? Essa notícia foi sugerida por Indie Insegura, Tatu Man e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha o caso, né? Essas duas meninas aqui, duas idiotas, vamos combinar, querendo aparecer. Fala sério, né? Tem milhares de maneiras de você protestar. Vai fazer uma coisa dessa sem nenhuma ligação, sem lógica alguma? Estão querendo aparecer no final das contas, né? Elas foram num museu lá na Inglaterra, onde tem uma importante obra do Van Gogh, da série dos Giraçóis. Não é uma única obra que ele tem. Ele pintou vários quadros com essa mesma temática, né? São quadros muito valiosos, são muito conhecidos hoje em dia. Então, o que fizeram as meninas? Elas entraram com uma sopa de tomate Heinz. Entraram no museu. Tem um vídeo aqui, deixa eu tocar o vídeo aqui pra vocês verem. Aí, abriram, tiraram o casaco que elas estavam escondendo a camisa da coisa, jogaram a massa de tomate lá. Aí, depois, dá pra ver que elas estão nervosas, né? Tremendo, assim, todas sem jeito e coisa e tal. Aí, tiraram cola, super cola, pra se colar na coisa. Não sabiam o que fazer direito ali, todas sem jeito. A menina tremendo tudo ali, caramba, parecendo até quepar isso. E foi lá e colaram na coisa e mostrando a lata de coisa. Aí, falaram um monte de besteira lá. Enfim, não vale a pena dar mensagem pra esse tipo de gente, mas dá pra entender o que elas fizeram. O que elas queriam fazer no final das contas? Queriam chamar atenção pra causa idiota delas. E qual que é a causa idiota delas? Elas querem que os pobres morram no mundo todo porque elas querem o fim do petróleo, porque o petróleo está matando a humanidade, né? E pra isso, elas querem que só os pobres morram sem petróleo, de forma que eles, os ricos lá do primeiro mundo, continuem vivendo. Deixa os pobres da África morrer, os pobres da América Latina morrer, a gente vai continuar vivendo aqui, então tá beleza. É isso que quer esse tipo de gente. E como eles não têm, eles se acham muito mais espertos que o resto do pessoal, fizeram esse protesto, como é que eles estavam dizendo aqui que a arte vale mais do que a vida, mais do que a comida, mais do que a justiça e coisa e tal. Olha só, mais do que vocês certamente vale, entendeu? Eu por mim, se fosse segurança do hotel, dava um jeito de resolver isso daí muito rápido. Acho realmente que esse pessoal tá precisando de problema. Eu penso sinceramente nisso, eu tô falando sério, não tô mentindo não. Eu acho sinceramente que o pessoal do primeiro mundo, eles sofrem de um problema que é falta de problemas. Esse pessoal nasceu num berço de ouro, mesmo classes mais baixas, no Reino Unido, na França, na Inglaterra, na Alemanha, esse pessoal nasceu numa situação tão boa, numa sociedade em que tudo funciona, que eles têm tudo tão à vontade, que no final das contas eles não têm problemas. E aí eles vão caçando coisa pra fazer isso. E o pior é esse tipo de coisa, porque vocês sabem, é uma idiotice isso. Esse negócio de acabar com o petróleo é a coisa mais idiota do mundo. Primeiro, porque não tem nenhuma ligação disso com mudança de clima e coisa e tal, embora o pessoal adore dizer que é por causa disso e coisa e tal, a verdade é que não tem ligação nenhuma uma coisa com a outra confirmada cientificamente. Segundo, que petróleo ainda é a fonte de energia mais barata que existe hoje. Se acabar com o petróleo, ou mesmo se diminuir a quantidade de uso de petróleo, sabe quem é que vai ser prejudicado com isso? É o pessoal mais pobre. É verdade. Por isso que eles protestam com tanta facilidade. Lá na Europa, a Europa tá passando esse inverno por um aperto lá, por conta da falta de gás russo e coisa e tal. Realmente houve um erro estratégico, histórico, muito grande, lá na Europa, na dependência do gás russo. Eles vão passar um aperto, mas a Europa tem uma estrutura muito boa. Eles não vão morrer, não vai ser uma tragédia. Vão passar algum aperto? Vão passar algum aperto, mas não vai ser nada demais. Eu tenho certeza, aposto pra vocês, que a família dessas duas aí, não tem problema nenhum. Vai ter gás o inverno inteiro, não vão ter problema nenhum pra fazer isso. Pra esse pessoal estar nesse nível de protesto, é porque eles, elas, na verdade, não vão ser afetadas em nada, né? Quem que vai morrer se acabar com a indústria do petróleo? É o pessoal da África, o pessoal da América Latina, é o pessoal pobre do mundo, porque não teria como bancar uma fonte energética mais cara do que tem hoje. Então, esse pessoal, muito, Extinction Rebellion, né? Eles não querem ser extintos. Eles não querem ser extintos. Os pobres que se ferrem. Deixa o pessoal da África morrer, da América Latina. Foda-se essa pobreada toda aí. É o que esse pessoal pensa, né? Faz essa besteira toda aí. Acho um absurdo completo. Esse tipo de gente devia aprender economia antes de fazer esse tipo de protesto. Porque o tipo de protesto que eles estão fazendo é absurdo, sob qualquer ponto de vista que se diga, né? Enfim, é aquele negócio, é o que eu falo. É gente mimada, gente rica mimada, sem ter o que fazer, querendo aparecer, conseguindo, conseguindo o objetivo. Diga-se de passagem, a obra de arte não teve nenhum dano, porque ela tem uma proteção de vidro aqui que não fez diferença nenhuma, nada disso. Foi só uma, realmente, uma festinha de gente rica querendo chamar a atenção, né? Parabéns. Da próxima vez, usem uma melancia em praça pública. Vão poupar todos nós de perder nosso tempo com isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.